Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão diária. A chave do céu é a oração, a qual se faz impetuosa ao próprio Deus. A bondade divina ao me ver tão miserável como tantos homens, coloca junto de mim alguns bem-aventurados, para que eu possa apresentar a eles as minhas orações. Em minhas necessidades recorro à oração que, apresentada pelos santos, é a mais grata louvação do Senhor. Elas são como nuvens carregadas de ira divina, que se convertem em chuvas de proveitosa misericórdia. Porventura Santo Expedito, não é o meu santo protetor? Não leva a folha do martírio e a estola avermelhada com o sangue do cordeiro? Não parece demonstrar a Deus, nosso Senhor, por meio deste culto tão assido ao meu mártir e pelos favores que tenho alcançado? Por sua intercessão, que é muito grande a influência de Santo Expedito ali no céu? Pois peço, sou impetuoso, chamo a Santo Expedito e coloco em suas mãos as minhas súplicas. Não confio, pois peço-lhe confiança. Não sinto fervor, devoção, pois ele vai obtê-la de Deus, porque peço-lhe com humildade e perseverança. Como poderei obter o que desejo, se sinto-me tão miserável e talvez viva afastado de Deus nosso Senhor? Vou obter a graça, pois o Senhor é meu Pai, vive perto dele, e tenho por mim um intercessor que tudo é capaz de conseguir. Em Santo Expedito tem um protetor e em mim ele tem um necessitado a quem precisa atender. Com a oração tudo se consegue, e por isso jamais deixarei de orar. Ato de Contrição Ato de Arrependimento pelos Próprios Pecados Senhor meu Jesus Cristo, Pai das Misericórdias, meu Criador e meu Redentor Confesso que pequei contra o céu e diante de vós É possível meu Pai, que eu, esta criatura má e miserável, possa sofrer em sua presença pela minha depravada natureza e pela feiura dos meus atos. Ó, bem sabemos que sois Pai e que apesar do estado lastimoso em que me encontro, reduzido pelos pecados, não só me permita chegar aos vossos pés, assim como oferecei-me um lugar ao seu lado, um abrigo que me dê segurança e consolo. O Senhor ainda poderia me dar o perdão, mesmo após eu ter me feito de surdo tantas vezes aos vossos chamamentos? Poderia dar a vossa misericórdia a quem de forma ingrata fechou seu coração? Como é admirável a vossa disposição para perdoar! Isso me obriga a lastimar com um choro amargo as minhas culpas, arrependendo-me seriamente e pelo vosso amor, não irei ofendê-lo nunca mais. Meu Jesus, perdoa as minhas perversidades, aceite meu arrependimento. Maior é o preço e o merecimento do vosso sangue que todos os pecados. Limpe os meus pecados com o seu sangue, e já que a vossa maior glória é não destruir um pecador, mas sim convertê-lo, mude o meu coração e faça com que eu cumpra meu propósito de nunca mais ofendê-lo e amá-lo para sempre. Que seja proporcional ao tanto que o ofendi, ao tanto que me perdoastes. Assim seja. Amém. Ladainha a Santo Expedito Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, escutai-nos Jesus Cristo, escutai-nos Jesus Cristo, atendei-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós Deus Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Mártires, rogai por nós Santo Expedito, Invencível Atleta da Fé, rogai por nós Santo Expedito, Fiel até a Morte, rogai por nós Santo Expedito, que tudo perdestes para ganhar Jesus Cristo, rogai por nós Santo Expedito, que sofrestes os golpes da chibata, rogai por nós Santo Expedito, que perecestes gloriosamente pela espada, rogai por nós Santo Expedito, que recebestes do Senhor a coroa da justiça que ele promete a todos que o amam, rogai por nós Santo Expedito, Patrono da Juventude, rogai por nós Santo Expedito, Auxílio dos Estudantes, rogai por nós Santo Expedito, Modelo dos Soldados, rogai por nós Santo Expedito, Protetor dos Viajantes, rogai por nós Santo Expedito, Advogado dos Pecadores, rogai por nós Santo Expedito, Saúde dos Doentes, rogai por nós Santo Expedito, Mediador dos Pleitos, rogai por nós Santo Expedito, Nosso Socorro nas Questões Urgentes, rogai por nós Santo Expedito, que nos ensinais que jamais é necessário remeter para o dia seguinte para pedir com ardor e confiança, rogai por nós Santo Expedito, Sustentáculo fiel dos que esperam em vós, rogai por nós Santo Expedito, cuja proteção à hora da morte é uma garantia de salvação, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atende-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, escutai-nos Jesus Cristo, escutai-nos Jesus Cristo, atende-nos Jesus Cristo, atende-nos Rogai por nós, Santo Expedito, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Suplica a Santo Expedito, honrados pelo reconhecimento daqueles que vos invocaram na última hora em negócios urgentes, nós vos suplicamos, humildemente, por intercessão de Maria Imaculada, que nos obtenha a graça que solicitamos da bondade misericordiosa de Deus. Amém Oração para todos os dias Glorioso mártir e meu bendito protetor, Santo Expedito Sem levar em conta a minha falta de merecimento, e somente por teus merecimentos, e ainda pelo infinito e precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe, humildemente, que me conceda uma fé humilde e abundante, em boas obras e verdadeiros frutos de vida eterna. Peço-lhe uma ardente caridade, que dia a dia me estimule mais e mais no amor divino, e me faça ver no próximo um irmão e a verdadeira imagem do nosso bom Deus, Pai Todo-Poderoso. Que em todos os meus pensamentos, palavras e gestos, eu não busque só a glória de Deus, mas que jamais me afaste dos ensinamentos da nossa Santa Mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana. Que eu sempre veja no Santo Papa, o representante de Jesus Cristo na Terra. A vós suplico também, Senhor, que traga dias de serenidade e de calma para a Igreja, dê boa sorte e prosperidade para o nosso país, que os enfermos encontrem o seu remédio, os culpados o seu perdão, que os justos continuem firmes, Os infiéis recebam e absorvam a luz do Evangelho em suas almas, que aqueles que abandonam este vale de lágrimas descansem na paz do Senhor, e que suas almas encontrem a paz eterna. Por último, glorioso mártir, faça com que o Senhor me conceda a graça que por sua intercessão peço nesta novena, se for para sua maior glória. Peça agora a Santo Expedito que interceda junto a Deus e faça seu pedido a Ele que é nosso Pai Todo-Poderoso. Havendo confessado a Jesus Cristo aqui na Terra, que eu a mereça e possa divulgá-la entre os bem-aventurados, por meio das doçuras do céu. Assim seja. Oração do Pai Nosso Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração da Ave Maria Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração do dia Sacrificado o mártir e meu protetor, Santo Expedito Que eu obtenha do Senhor uma vontade inabalável de me desprender de todos os bens do mundo e até mesmo se não levar em conta a minha própria vontade, para não pensar, não requerer e não fazer nada contrário ao coração de Deus. Amém. Oração dos Devotos de Santo Expedito Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido. Faça novamente seu pedido a Deus, por intercessão de Santo Expedito. Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito obrigado, meu Santo Expedito. Amém. Oração da Chave de Santo Expedito Graças vós dou, graças vós peço, graças receberei. E com esta oração da Chave de Santo Expedito, o meu corpo fecharei. Ó poderoso Santo Expedito, invencível na fé e amado Soldado de Cristo. Permita que com a chave desta vossa oração, que agora rezo, com toda confiança, eu consiga fechar meu corpo contra todos os males e deixá-lo aberto somente para as graças de Deus. Humildemente vos peço também que abra todos os meus caminhos e ajuda-me a alcançar a graça que tanto necessito no dia de hoje. Este é o momento para conversar tranquilamente com Santo Expedito e pedir a ele que interceda, junto a Deus, para você alcançar a graça que está pedindo nesta novena. Prometo que sempre vou carregá-la e divulgá-la a oração da sua Chave, meu glorioso Santo Expedito. Amém. E não se esqueça sempre que puder faça uma boa ação no dia, seja para quem for. Fique com Deus. Fique em paz.